Boa noite Mais um dia Que se passe minha vida Outra noite amor E a certeza de mais uma despedida Na verdade eu sei Que amanhã vou ter de novo todo o seu amor E voltar a ser Tal somente alguém Que a ti perder se acostumou De manhã Quando o sol traz o dia Sou mistura De escravo e mulher Mas de noite Essa tal nostalgia Faz de mim Tudo aquilo que quer E então Como é de costume Eu me dei Do que eu me Mas no quarto Ainda vi o perfume Que você Quando sai Deixa aqui Sinto muito amor Me desculpa Se eu estou apaixonada Você sabe amor Que sozinha Sem você Eu não sou Nada Amanhã Amanhã Eu sei Que outra vez Posso juntar Os meus pedaços Mas por enquanto amor Quero pensar Quero pensar que estou ainda Nos teus braços De manhã Quando o sol traz o dia Sou mistura De escravo e mulher Mas de noite Essa tal nostalgia Faz de mim Tudo aquilo que quer E então Como é de costume Eu me dei Tu querendo dormir Mas no quarto Ainda fica o perfume Que você Quando sai Deixa aqui De manhã Quando o sol traz o dia Sou mistura De escravo e mulher Mas de noite Essa tal nostalgia Faz de mim Tudo aquilo que quer E então Como é de costume Eu te amo 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 Eu te amo